Mas alguém acha suspeito esse talvinhino sempre derrubar um prédio e destruir ruas que alguém acaba lucrando pra reconstruir? Estou insinuando uma conspiração? É isso mesmo! Agora, se você viu o sujeito devido no tribunal, sabe que o rino é pouco demais pra planejar algo sozinho? Então quem está por trás disso, bom, queima... Capitã, esses caras da Sable parecem ter expulsado os moradores de um prédio pra eles mesmos ocuparem e prenderam quem contestou Enfrenta alguém do seu tamanho, rino Não tem ninguém do meu tamanho, pô Ou talvez a gente possa conversar Rino, por que você está fazendo um prédio? Eu achei que fosse solitário Meios e fins, todos. Tudo na vida são meios e fins E qual é o fim pra esse meio específico? Liberdade! Liberdade real! Sem traje! Sem rino! Oh, eu sempre gostei do seu trágil! É tão peculiar! Fica feliz, pô! Sem traje! Eu sou o menos problema pra você! Mas e nossos bate-papos tão empolgantes das batalhas? Que jogo é engraçado! Quanto consigo medo de destruir sua casa! Que jogo é engraçado! Que jogo é engraçado! VOCÊ NÃO TEM GRAÇA! Aí, Rhino! Finge que eu sou o capitalismo e DESTROI O SISTEMA! A BANDA! 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 Rhino, eu quero saber de um DUPIN! Achei que veio de palitário! Meios e fins! Tudo na vida são meios e fins! E qual é o fim pra esse meio específico? LIBERDADE! LIBERDADE REAL! Sem traje! Sem Rhino! Ah, eu sempre gostei do seu traje! É tão peculiar! Fica feliz! Ah! Sem traje! Eu sou menos problema pra você! Preciso assortuar alguém nos atingir! Mas e nossos bate-papo tão empolgantes das batalhas! Você é engraçado! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Cuidado, Rhino! Caçadores! Eu não tenho graça! Aí, Rino! Finge que eu sou o capitalismo e destrói o sistema! Só fique falando! Essa roupa te favorece! Esconde sua calvície direitinho! Ok! 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 Vamos lá. 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 Ah, vocês dois parecem marido e mulher. Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Vocês são brilhos, meia dúzia da pesada. Que tal? Que tal você esvagar o Spider-Man e usar o couro dele como cobertor? Tenho que derrubar o Scorpion, meus gadgets podem ser úteis. Gente, por favor. Pega ele, idiota. Pega ele, idiota. Pega ele? Desce e ajuda, Durace. Gente, por favor. Tem um pouco de mim pra todo mundo. O Hino vai poder ficar sem o traje. O Hino vai poder ficar sem o traje. Mentira. Mentira. Eu arrancaria o couro do Spider-Man de graça, de gamer. Se não olharmos por sua causa, você vai ver a dor que se traz de calma. Pode tentar, Comuna. Olha, eu mesmo posso te arrancar essa roupa. Pedacinho por pedacinho. Tô começando a achar que eu nem precisava estar aqui. Vocês querem resolver isso sozinhos? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Embora pra ele desistir? É exatamente o que eu ia fazer. Vocês dois caracolhas, mulher. Vocês dois caracolhas, mulher. Já tem um nome? Os seis sombrios, meia dúzia da pesada. Que tal os seis que mataram o Spider-Man e usaram o couro dele como cobertor? Carga, por favor. Você passa a vergonha. Sempre tem um jeito de derrubar o Scott. Pega ele, idiota. Pega ele? Desce e ajuda o cara. Gente, por favor. Tem um pouco de mim pra todo mundo. Parece que eu quebrei ele. O que você ia fazer se eu não aparecesse? Implorar pra ele desistir? É exatamente o que eu ia fazer. Ah, vocês dois parecem marido e mulher. Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Os seis sombrios, meia dúzia da pesada. Que tal os seis que mataram o Spider-Man e usaram o couro dele como cobertor? Carga, por favor. Depois eu percoço. por favor. Pega ele, estrada! Pega ele? Desce a tudo, claro! Gente, por favor, tem um pouco de limita a todo mundo! Que é a chegada? Pronto, estúpido! Você tá na minha frente! O Rhino vai poder ficar sem o Trash. O que o Octavius te prometeu, Scorpion? O Gargles, ele me manda pro povo! Mentira! Eu arrancaria o corpo do Splash, de graça! Ah, Scorpion, te amo, mas você sabe que é que você está fazendo aqui, né? O que você ia fazer Se eu não aparecesse, que empurrar pra ele desse jeito? Sim, já... É exatamente o que eu ia fazer! Ah, vocês dois parecem marido e mulher! Ah! Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Vocês são rios, meia dúzia da pesada! Que tal vocês matar o Spider-Man e usar o couro dele como cobertor? Gargan, por favor! Você passa a vergonha! Go! Gente, por favor, tem um pouco de mim pra todo mundo! O que você está fazendo? Ah, jogando chique e bandeira, sacão! Me ajuda! Você se mexe, garçã! Olha por que anda, seu idiota! Olha por onde fica! O Rhino vai poder ficar sem o traje. O que o Octavius te prometeu, Scott? Entendi. O Gargano tem princípio. Ele luta por lucro. Mentira! Eu arrasaria o nome do Spider-Man de graça! Uh! Patético, gata! Eu mesmo, vou devagar com P legto! A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não falo para ninguém. E deixar seu crânio intacto? Qual seria a graça? Vem aqui, pal. Eu te ensino a dar um soco de verdade. Minha cara já absorveu essa lição. Obrigado. Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro. Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar um anti-souro. Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso. Eu não esperaria nada menos do nosso querido prefeito. Deixe o bafo do diabo comigo. Uma pessoa ótima está cuidando do caso. Eu já chequei o computador do escritório. Você está pensando na cobertura? Tem homens da Sable no prédio todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos num tiroteio. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo para me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos que descobrir. Espera eu chegar mais perto e pode ir. O furioso chefão das drogas bebia sozinho. Deve sair um poema disso. Você saberia melhor que eu. Nunca gostei muito de literatura. Como você conseguiu se associar ao Martin Lee? Eu sou o melhor da área. Eu não vou atrás. As pessoas é que me acham. Olha, se você quiser se juntar a mim, a gente pode tocar o terror. Ah, estou lisonjeado. Mas isso de explorar o seu presente, não cai bem. Eu posso ficar dias batendo no tombstone e ele nem vai sentir. Será que um antíloto funcionaria a mim? Rapazes, venho aqui! Lembra da última vez que rolou essa parada? Eu não posso usar o antíloto sem eliminar a gangue do tombstone. Eu sou um antíloto novo, chamei de bode agora. Eu sou um antíloto novo, chamei de bode agora. Eu sou um antíloto novo. Eu sou um antíloto novo. Eu sou um antíloto novo. Você não quer dar uma pausa, né? Ah, Lone, cansou? Alguém não tem ido à academia. Ele está cansando, quase. Ele está cansando, quase. Não, não. O que foi essa porcalha? Eu tô meio... Ah, você sabe. Um agente de contador particular. Bem-vindo à experiência humana, Loni. Nossa, minha língua tá aqui. É normal ficar com a língua assim? Ah, é! Certeza! 100% normal. Eu acho. Ah! 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 Bom dia, Loni. Eu quero te encontrar fazendo o bem. Fazendo sopa pros pobres ou algo assim. Ah! 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 Astемia tem sempre que馬a a danaina a partir das Station類, O que é isso? O que foi a batalha que você usou em mim? Eu tomei o... Pesquisito. Um agente colocador particular. Não lembro da última vez que isso aconteceu. Bem-vindo à experiência humana, Loni. Nossa, minha língua tá... É normal ficar com a língua assim? Ah, é. Certeza. Um dia, Loni. Preciso ficar fazendo o bem. Fazendo sopa pros copos ou algo assim. Tá vendo sopa dar dinheiro ou isso? No fim das contas, é disso que eu gosto. Grande luta, grande desafio. Nós somos pessoas muito diferentes. Podemos dizer que seus dias de chefão das drogas acabaram? Por favor. Claro. Por hora. Mas foi uma boa carreira. Eu não descreveria assim. Isso é novidade. Seria demais esperar que você pegasse mais leve agora que é, sabe, mortal? Hum... Nem pensar. O risco de morte só aumenta a adrenalina. Belo gancho de esquerda. Estou ansioso pela revanche. Eu não. Hum... Eu gosto de você. Minha da cidade de Minha do Cross Os nomes vão ficar suprimidos. Acho que não o suficiente. Tá bom por enquanto, Pete. Tapinha nas costas por isso.